31 de agosto, minha alegria em vocês. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 15, verso 11. Qual foi a alegria que Jesus teve? A alegria não deve ser confundida com felicidade. Na realidade, é um insulto para Jesus Cristo usar a palavra felicidade relacionada a ele. A alegria de Jesus era a sua total rendição e seu autossacrifício ao seu Pai. A alegria de fazer o que o Pai lhe mandara fazer, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hebreus 12, verso 2. Jesus orou para que a nossa alegria pudesse ser completa, até que se tornasse a mesma que ele sentia. Tenho permitido que Jesus Cristo me apresente a sua alegria? Ter uma vida plena e abundante não advém da saúde física, das circunstâncias, nem de ver a obra de Deus prosperar, mas da perfeita compreensão de Deus e de ter a mesma comunhão e unidade que o próprio Jesus teve com o Pai. Mas a primeira coisa que impedirá esta alegria é aquela irritação sutil, causada por se pensar demais em nossas circunstâncias. Jesus disse, Mas os cuidados do mundo, a fascinação, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Marcos 4, verso 19. Marcos 4, verso 19. Seja uma fonte pela qual Jesus derrama sua preciosa água viva. Deixe de ser hipócrita e orgulhoso, de se preocupar apenas consigo mesmo e viva a sua vida, oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, verso 3. A pessoa que tem um relacionamento correto com Deus, usufrui uma vida tão natural quanto o respirar, aonde quer que vá. As pessoas que mais o abençoaram são aquelas que ignoravam o fato de serem abençoadoras. Vamos lá. Obrigado.